Meu nome é Emília de Fiore e esse homem é meu marido, senhorita. Nós somos os pais da Lívia, sim, com muito orgulho. Não é verdade, não é verdade, Bernardo não teve herdeiros. Ele teria me falado, eu saberia. Nós fizemos questão absoluta de esconder que estávamos esperando um filho, Vitória, com medo de você, com medo da sua vingança. Eu criei a minha filha escondida para que você nunca pusesse seus olhos nela. Porque, desgraçadamente, a Lívia é sua neta. Lívia. É minha neta. Lívia. Ai, meu pai. Ai, paizinho, que medo que eu tive que o senhor morresse. Lívia. Lívia. Lívia, você tem o meu sangue. O sangue dos castelinhos. Você é minha neta. Eu posso, apesar de tudo, lhe pedir um abraço. Não. A Lívia odeia você. Assim como eu odeio. E como seu filho odeia. Eu fiz muita coisa errada. Mas o amor que eu sinto pelo meu filho é verdadeiro. Eu amo meu filho. E eu tenho orgulho de... Eu tenho orgulho de você, Lívia. É uma neta tão linda, altiva. Não se deixe levar por ela, não é? Não se deixe levar. Lívia. 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 Você tem medo? Lívia. Você tem medo de ter... Eu proíbo você de se aproximar dessa mulher. O que você tem medo? Emília. Você acredita que eu faria mal? Faria alguma coisa contra uma neta? Minha, minha neta. Ela tem o meu sangue. O sangue do meu filho. Ou você tem medo... Que ela se afeiçoasse por mim? Que a parte nobre dela falasse mais alto? Foi por isso que... Que você escondeu a sua filha num convento? Você? Você escondeu a sua filha de todo mundo, alegra! Você não é melhor do que eu! Acha mesmo? Você acha que eu iria permitir... Que algum dia você botasse essas suas garras nela? Que eu iria permitir que a minha filha algum dia... Olhasse pra você com algo menos do que ódio? Vitória. Você nunca vai ter o amor da sua neta. Fala pra ela. Fala, Lira. Anda. Fala da sua revolta. Fala do desprezo que você sente por ela. Mãe. Fala, Lívia. Eu lutei muito por esse sentimento. Lívia. Eu entrei nessa casa com muito rancor. Eu não queria que fosse assim. Mas ela é a minha avó. E eu amo a senhora, mãe. 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 Obrigado.